Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal nós estamos aqui novamente no Stranded Deep para o segundo episódio da série E é isso mesmo, vocês não ouviram errado, eu disse série. Muitos patriarcas curtiram a ideia de fazer uma série aqui desse game Então aqui estou eu para o segundo episódio dela. E olha só que legal pessoal, a gente pode usar o nosso risqueiro como lanterna durante a noite Olha que massa. Bom, aqui estão os recursos que eu consegui pegar junto com vocês no último vídeo Eu vou dar uma separada neles aqui para eu ver o que eu preciso, o que falta para eu construir uma cama Porque cama é extremamente necessária no jogo, porque o nosso personagem não pode ficar sem dormir Senão ele fica muito fraco e eu não quero que isso aconteça Então vou separar aqui os sticks que eu tenho dos demais recursos Então vou pegar aqui o stickzinho, pegar bem rapidinho e colocar todos os sticks aqui No lugar só para a gente contar os recursos. Opa, acabei pegando outro stick ali, não queria ter pego ele Pronto. Aqui estão os sticks, vamos separar também as pedras, acho que pedras só tem uma Esse cipózinho aqui, que chamam de corda, mas eu chamo de cipó porque a gente pegou de uma planta É tipo uma planta, né? Aqui tem os caranguejos. Ah não, tem mais pedra aqui, olha que massa Onde é que está a outra pedra que eu botei? Aqui. Então vamos tocar as pedras aqui também Pegar agora essa felme leaf aqui, que é a folha da árvore Vou colocar para cá junto com essa E o que que faltou aqui agora? Tem batata e os caranguejos só, eu acho, hein? Não tem mais nada Ah não, e aqui estão as... Deixa eu dar uma iluminada aqui porque tá meio ruim de enxergar, galera Ah, aqui tem mais, ó. Vou pegar aqui então, dropar aqui. Vamos ver quantas coisas que a gente tem Opa! Botei longe o negócio. A gente tem três dessas cordinhas Três batatas, que não importa. Batata, ó Dois caranguejos Três pedras, eu acho, ou quatro E bastante estique E umas três ou quatro folhas de palmeira Eu fiz aqui uma listinha, ó pessoal, do que que eu quero construir Nesses episódios aí que foram passando da série Eu vou deixar aqui para vocês verem, ó, na webcam. Não sei se vai pegar o foco Mas tá aí. No vídeo de hoje eu quero ver se eu construo junto com vocês uma... uma lança, tá? Pra gente tá podendo caçar peixe e tá podendo ir pra outra ilha Eu quero ir pra outra ilha nesse episódio Buscar recursos lá pra gente poder construir a nossa cama O que que precisa pra nossa cama, Prates? Pra gente construir a cama, galera Precisa de quatro cordas Seis estiques E quatro palm leaf Os estiques eu sei que a gente já tem o suficiente, eu acho Palm leaf a gente pode pegar aqui mesmo Já quanto as cordas, eu não encontrei mais nenhuma dessas plantas aqui na região Eu acho que eu tenho só três, né? É, realmente, faltou uma corda, então Vamos dar mais uma geral aqui na ilha Ver se a gente encontra perdido por aí Alguma planta que eu deixei passar Alguma yuca E não é que eu deixei passar uma aqui, eu acho, ó Aqui parece que tem uma inteira Vamos pegar então aqui Ué A impressão minha Mas olha só, parece que tá inteira essa yuca, cara Mas que eu não miro pra ela, não acontece nada Que engraçado Depois a gente volta aqui Vamos dar uma olhada pra cá, então Aqui nesse barquinho não tem nada A gente pode procurar pro pedra também, porque pedra vai ser necessário E olha aqui onde que tá nosso bote, cara Eita botinho O que ele tá fazendo aí, cara? Olha aí Ah, não dá pra arrastar? Então vamos remar Vamos remar na areia Aqui é Aqui é desenho animado Tom e Jerry Bom, vamos acender aqui de novo Nosso isqueirinho Aquela palm leaf Parecia estar inteira, cara Não sei Não pareceu pra mim poder coletar ela Que estranho isso Depois eu dou uma olhada melhor ali Tem bastante caranguejo, ó Esses caranguejos não dormem na noite, cara Eles madrugam que nem nós São zumbi que nem nós Vamos ver Ah, eu não sabia que ela ia correr enquanto tava com o negócio ligado Aqui tem coco Mas nada de yuca, cara A não ser aquela yuca que a gente viu lá atrás Vamos voltar lá então Tentar coletar ela Se não der certo Vamos agora de madrugada mesmo pra outra ilha O problema é saber que a ilha fica mais perto da nossa aqui Porque Tô todo perdido, galera Agora tá muito escuro Tá muito difícil de enxergar Aqui, ó Tem essa yuca aqui que a gente tinha visto antes Ou essa daqui é outra? É outra Vamos tentar coletar, né? Não sei Ah, ó Não coleta Engraçado Será que precisa só da faca pra coletar? Não dá pra coletar com Com esse daqui Deixa eu ver então, sabe? A gente tinha deixado uma coisa pra cá, né? Aham Aqui, ó Aham Ah não, esse aqui é outro tronco Não é o Do que ela Daquela palmeira que a gente derrubou Vamos ver uma palmeira aqui Se a gente conseguir bater numa palmeira Porque Tá funcionando Ah, tá funcionando, ó Que estranho Bom Vamos então pra outra ilha Tem uma lá na frente E outra lá Aquela lá parece ser mais perto Então vamos naquela Acho que eu posso construir uma 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 spear antes Vamos construir uma spear então Tem que primeiro encontrar Um negócio chamado Rock Shard A gente tem que bater numa pedra grande Aqui da ilha Que daí sim gera O Rock Shard Será que essa pedra aqui dá? Vamos ver Não, né? Essa pedra aqui não Tem que ser outra pedra Agora que tipo de pedra Que dá Rock Shard? Eis a questão Essa daqui não dá pra bater E aqui? Também não, cara Meu Deus do céu Deixa eu ver como é que tá Nossa fome Agora são três da manhã O carinha tá com um risquinho de fome E um risquinho de sede Ah, mano Se segura aí Porque Vamos ter que fazer muita coisa Ainda pra depois Pra aquela ilha Vamos ter que fazer uma spear primeiro O problema agora é achar Que tipo de pedra Que a gente pode bater Pra fazer Pra tirar a Rock Shard Eu não sei que tipo de pedra é Porque eu entendi que Eram essas pedras normais Que tem por aqui Mas pelo visto não são Ah, não vou ficar Batendo tudo quanto é árvore, né? Vamos pra uma ilha então Mais próxima aqui Bora lá Vai ter que ser de madrugada mesmo Aproveitar que os tubarão Tão dormindo Né? Tubarãozinhos Isso daqui não é nada É uma tubarã fêmea passando, tá? Não se assanhem também Só pelo fato dela ser fêmea Tá tudo certo Ela tá passando aqui em paz Ela já tem um macho O que que parece falando isso, né? Mas vamos lá Deixa eu ver uma coisa Se eu olhar pra ilha Será que ela fica iluminada Por causa da luz do fogo? Não, não fica Que pena Pensei que a luz do fogo lá, né? Iluminasse um pouco a ilha Mas, né? Não dá pra ver de longe isso Que pena Então, estamos chegando aí Perto de uma próxima ilha Com o nosso enorme barco aqui, né? Esse barco aqui protege nós de qualquer coisa Pode vir até um megalodon Que é do tamanho de uns 10 Ou mais tubarão branco Que a gente não vai morrer Pra quem não sabe Pra quem não sabe O pessoal, o megalodon Era um tubarão pré-histórico Que existiu na era jurássica Junto com os dinossauros E ele dava, parece que Do tamanho de 10 A mais tubarões brancos E pesava mais de uma tonelada Parece Então o bicho era imenso E há indícios de que existe ainda um exemplar dele Aqui no mundo Na vida real, no caso, né? Não aqui no jogo que eu tô falando Porque a gente encontrou Diversos tubarões brancos Com uma mordida enorme Nos seus corpos, né? Que não é marca de dente E nem da mandíbula de baleia Porque baleia Às vezes costuma comer a tubarão, né? E olha ali Aquele tipo de formação rochada Que a gente tava procurando, ó Eu acho que é naquelas pedras ali Que a gente pode estar conseguindo Rock Shower Não sei se é pedra que eu vou lá também Pra mim aqui parece ser Tá muito escuro Não dá pra enxergar direito Bom, bora lá então Pegar o isqueirinho aqui E explorar essa nova ilha Nossa, a ilha ficou lá pra trás, né? Depois então a gente volta pra ela Olha só um ninhozinho de De caranguejo, véi Bem no chão ali Um buracão Vamos ver O que tem por aqui Eu vim aqui buscar a Yuka Yuka, 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 ó Eu vim buscar a Yuka, ó E aqui tá a pedrona Eu não queria, ó Vamos começar então Nosso trabalho aqui na pedrona Ué? Sério, mano? Como é que coleta então? Ah, esse... Esse machadinho é bem ruim, cara Não consegue coletar a pedra? Por que que eu vou coletar pedra então? Tá louco Só que falta da... Da... Né? Eu poderia ter coletado aquela Yuka Mas com uma faca E daí não tá podendo Por causa que eu tô Tentando com o machado Daí sim que vamos matar Porque tinham duas Yukas lá na nossa ilha E eu quis vir pra casa por causa das Yuka Sou muito burro, tchê Ó, tá começando a amanhecer Dá pra ver um tubarãozinho branco lá na frente já Rondando esta ilha E por enquanto nada de Yukas Batata aqui, ó Vamos ver se... A gente tem bastante espaço no inventário Então vamos pegar essa batata aqui Vamos pegar as batatinhas Quanto mais batata doce melhor, né? Mais carboidrato a gente tem aí na nossa dietinha na ilha E aqui, o que que é isso aqui? É mais batata? Nossa, como tem batata nessa ilha, hein? Olha só o amanhecer Meu Deus do céu, eu tenho que ver se amanhecer Eu vi uma Yuka aqui já, pessoal Não se preocupem Olhem isso Caraca, velho Que lindo Porra Olha só As sombras Nossa, cara Ah Esse jogo é muito bonito Pera aí Que isso daqui vai ser a print do vídeo de hoje Nossa, cara Que jogo bonito Meu Deus Aqui tem uma Yuka, ó Realmente aquela Yuka da nossa ilha não leva pra gente, né? Pegar, então Pegar a Yuka dessa daqui Dessa daqui a gente pode roubar bem de boas Aqui já tem um... Uns destroços de um barco Vamos ver se a gente consegue Entrar nesse barco Se tem alguma coisa perdida Vamos cuidar desse tubarão Aqui dentro Não tem alguma coisa? Tem Tem um negócio aqui Agora, como é que a gente vai entrar aqui? Como é que a gente vamos entrar? Como é que vamos entrar? Ó, entramos E agora, como é que recolhe? Ah Pocket knife Isso aí, pô Conseguimos mais uma daquelas chaves Ah Olha só Caraca, moleque Dá pra abrir mais coisa nesses barcos Olha só que foda A gente pegou combustível Sem querer ainda, hein Eu descobri aquilo Já ia sair do barco sem pegar Que foda Esse daqui é outro gabinete? Outra cabine, né Do... Do barco? Não sei Não consegui abrir Acho que é a mesma Vamos ser daqui Antes que vem tubarão branco Aqui ele só abre e fecha esse lado aqui, né Esse lado aqui não tem como abrir Tranquilo Então, vamos seguir adiante aqui O que a gente pode estar dropando, pessoal? O que a gente pode estar deixando pra trás aqui? Pra pegar mais recursos Porque a gente precisa bastante de... De corda Vamos ver se a gente encontra mais uma palm leaf Se a gente encontrar, daí A gente deixa alguma coisa pra trás Precisa de pedra também, né Pra construir algumas coisas Puta merda Vamos derrubar as batatas aqui, então Porque batata a gente já tem lá na ilha, né Tem bastante caranguejo também, então Acho que por enquanto a gente não precisa de... Desse tipo de comida Onde é que tem mais yuca? Aí, foi falar nela que ela apareceu Minha querida yuca Vem pra mão do teu dono Dá pra merdazinar bastante yuca junto Isso que é bom Vamos procurar Se tem mais pedra aqui, ó Outra pedrinha Outra Lá já tinha três pedras, né Aqui tem mais três Então já posso estar fazendo outra coisa mais legal ainda Que quando eu chegar lá na ilha Na nossa ilha, vocês vão ver Muito foda mesmo Vamos estar pegando mais pedra aqui, ó Se a gente precisar Vamos coletar mais yuca Por que que eu fui selecionar o machado? Eu tava com o machado na mão já Tô com a boca aberta mesmo, cara Bom, não posso pegar mais Putz Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu tentar bater naquelas rochas agora Porque eu quero uma rock shard Uma ou duas, pelo menos Pra ele poder fazer uma... Uma lança Pra gente caçar peixe e tubarão Como é que coleta isso? Vou botar com a faca Não é assim Que estranho, cara Mas tinha outras pedras imensas pra cá Ali, ali na frente tem Vamos lá então, Patrick Você tá tentando coletar aí Umas rock shards Como é que tá a nossa fome, nossa sede? Ah, tá abaixando devagarinho Ó, agora são 8h43 da manhã 24 gals celsius Dia 2 de fevereiro O cara tá passando as férias aqui na... Na ilha solitariamente Ele já sobrevivemos por um dia Beleza, então, hein Vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar pular em cima dessa pedra aqui E coletar de cima Mas não dá também, cara Deixa eu tentar um negócio Se for isso, cara Eu vou bater na minha cabeça depois Bom, como eu disse, né Cabeça dura Puta que pariu Como é que eu não fui me ligar que era isso? Claro que tinha que bater nessas pedras aqui É que no tutorial, pessoal Que eu li Tava dizendo que tinha que bater nas pedras enormes Que tem na ilha Vai ver na versão 0.01 Era assim Agora na nova versão é É só quebrar As pedras que a gente já tem, né Pra tá podendo fazer isso Bom, o que eu posso fazer aqui, então? Eu acho que eu vou Puta, né Eu queria levar tudo isso daqui pra lá Pra nossa casa Não tem como carregar no céu isso aqui Ou tem, tem Uhul Vamos carregar Vamos carregar até o nosso Até o nosso bot Agora onde é que está o nosso bot? Tá aqui E de qual ilha que a gente veio? Eis a questão agora, velho Acho que é daquela lá da frente, né Vamos lá, Rockshards Vai junto com nós Tá indo, tá indo Aê, vai dar certo, pessoal Não nos abandone, por favor Não Não Ai, meu Deus Vou ter que voltar pra nossa ilha Sem a nossa Rockshards, cara Ih, já tem tubarão pra cá Não tô gostando disso Vamos tentar driblar os tubarão aí, mano Vamos dar uma de Ronaldinho aí Vamos driblar os Os tuba Ah, tô perdido, pessoal Não sei que ele é que é nosso agora Meu Deus do céu Puta merda Aquele é que é nosso A gente veio de lá, eu acho, ó Ou dali Ai, meu Deus Vamos naquela dali, pessoal Se não for naquela ilha ali Eu dou um corte, tá Pra não ficar demais extenso o vídeo Beleza? Deixa mais no meio do Do barquinho aqui Senão eu vou cair Carinha rema, ó Ele vai pra trás do barco, às vezes Perigoso a gente cair, assim Aí a gente vira comida de tubarão Vamos lá, vamos lá, vai Mas parece que a nossa outra viagem foi mais rápida Que ilha que é nossa, mano Ai, meu Deus Acho que é aquela dali mesmo Vamos lá Vamos lá É que de noite tava muito escuro De novo, não dava pra ver muita ilha A única que eu vi foi aquela que a gente tava agora, né Aí parecia que Que essa daqui é nossa Sei lá, mano Nossa, chegou confuso Meu Deus do céu Tô perdidaço Mas se essa daqui não for na nossa ilha Eu dou um cortezinho no vídeo daí E quando encontrar a nossa ilha Eu volto Aqui tem umas sardinhas Olha só que bonito que é a água aqui, mano Muito foda E é, eu acho que essa daqui não é a nossa ilha, hein Vamos dar uma olhada aqui Ah, pior que é Uh Coisa boa Tamo de volta pra casa Vamos derrubar aqui nossas Nossas cordas Aqui nossas pedras Essa jerry cam Vamos deixar pra cá também E a faquinha pra cá Vamos construir, então Vamos primeiro aprimorar um negócio Que eu quero aprimorar Vamos ver aquelas pedras primeiro Onde é que tá a minha A minha Minha fogueira, cara Só que foda ter perdido a fogueira de vista agora A fogueira Cadê a fogueira? Será que ela Só funciona uma vez? Porque era de madeira, né Oi, tinha yuka pra cá Mas eu não acredito Yuka, filha da puta Me fez até outra ilha Só por causa de você Ainda tinha aqui na ilha Ah, se ferrar, velho Fazer o seguinte, então Pessoal, vamos construir uma campfire primeiro Não quer construir agora? Ah, tá desuso como é face, mano Aí Tá, tranquilão Vamos botar, então, a campfire pra cá mesmo E agora Vamos dropar aqui em volta dela Essas pedras Aí vocês vão ver o que eu posso estar fazendo Olha só que foda Acho que é na pedra que tem que clicar Nem sei onde é que tem que clicar agora Aí, ó Fire pitch Aí Aí eu acho que ela vai durar muito mais Essa nossa Fogueirinha Daí não vai durar apenas uma noite Acho que vai durar muito mais do que isso E a gente pode ainda estar aprimorando ainda mais A nossa fogueira Colocando Acho que um Agora eu não sei qual que é a receita, tá, pessoal Mas tem que colocar, tipo Um stick aqui Outro stick aqui E outro em cima E daí a gente amarra a comida Naquele stick de cima Pra assar Aí não tem que ficar colocando a comida direto Em cima do fogo, né Bom Vamos construir então a nossa cama aí Pra acabar Pra encerrar esse vídeo por hoje Esse episódio aí de Strander Deep É quatro cordas Seis sticks Um, dois, três, quatro Cinco, seis E quatro Palm Leaf Um, dois, três, quatro Bem direitinho, hein Bah, que beleza Vamos botar perto aqui da Campfire, né Aqui E Vamos lá Vamos construir a nossa caminha agora Bed Tá feita a nossa cama agora Olha só que bonita que ela ficou Tá parecendo que eu só posso dormir durante a noite Tá certo Não quero dormir Eu quero ajeitar A minha cama Eu posso fazer isso aqui no jogo Com qualquer objeto praticamente Então Vamos colocar aqui na sombrinha Olha que bonito que tá a nossa casinha Estamos começando aí então Pessoal A construir o nosso abrigo Já temos aqui uma Campfire Um pouco mais Enforçada Temos a nossa cama Agora vamos poder estar dormindo na noite Não vamos mais madrugar O que é muito bom E vamos nos alimentar, né Fazer isso antes de encerrar o vídeo Porque o carinha tá com muita fome E tá começando a ficar com sede também Então vamos fazer o seguinte Pra não gastar nossas comidas aqui Nossos caranguejos E as nossas batatas Vamos tá pegando aí Uns cocos Vamos aproveitar ao máximo Os cocos Porque a gente pode tanto tomar O suco, né A água deles E tá comendo eles também Então vamos aproveitar Ih, não, 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 não Ui Caraca Caraca, mano O que que eu fiz? Uh, me machuquei aqui Fui descer na pressa Acabei fazendo merda, viu Vamos quebrar o coco aqui então Pronto Drinker Isso aí Agora a gente toma aqui Nosso coquinho Bonitão Tacamos no chão Cocão Damos umas batidas no coco Aí Agora já virou comida Só que ele não supri muito A necessidade da fome, né Bem pouquinho Contra a da sede já Supriu bastante Vamos fazer o seguinte Estamos testando Essa nossa nova fogueirinha Só que claro, né Antes disso Deixa eu Colocar a cama um pouco mais pro lado Tô com medo que queime a minha cama Que demorou um pouco pra gente construir, né Tem um pouco de função E vamos assar então o caranguejinho Espero que o cara tá com fome ainda Dessa vez vamos ser bem devagar Bastante paciência Tô com bastante paciência pra largar ele aqui Aí Agora ficou bonitão Consegui de primeira É um progresso, pessoal É um progresso Temos progredindo Vamos fazer o seguinte Vamos sentar na nossa cama aqui Enquanto o nosso Mini caranguejo Mini nada Olha o tamanho dessa porra, cara Tem uns 30 centímetros daí Enquanto ele assa O cara já tá com a barriga roncando Aqui, ó Tá morrendo de fome já Louco pra consumir o caranguejinho E olhem esses gráficos Que coisa linda Podia ter uns passarinhos, né A gente poderia fazer um arco e flecha E matar os passarinhos Não, pô Assim tu sacaneia comigo, né, caranguejo Te larguei aqui todo bonitão Pra te assar Pra mim comer, pô E tu ainda cai? Não faz isso, velho Fica aí, bonitão, vai Assar aí de boas Que eu estou morrendo de fome Que a passadora do almoço É 15 horas Novamente, cara, né Esse daqui Ele sempre quer se certificar Que ela tá certa Ele coloca o relógio lá no olho O cara se vendo com o negócio Bora pegar então Nosso caranguejinho Que ficou cozido já E agora? Como é que tá? Eita, o cara tá com fome Mas é um desgraçado Mas então acho que é isso daí, pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Meus queridos Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Stranger Deep Se gostaram, patriarcas Vocês já sabem o que devem fazer aí, né Deixem a avaliação de vocês Ih, tá chovendo, cara Olha só que foda Vai apagar meu fogo Não acredito Deixem então a avaliação de vocês aí Seus likes e favoritos São importantes E claro Seus comentários são ainda mais Então comentem aí O que vocês estão achando da série Se quiserem me deixar alguma dica aí Também podem estar me deixando No campo dos comentários E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra não perder nenhum vídeo futuro E me sigam também nas redes sociais, tá? O link das redes sociais Tá na descrição É só ir aí E me acompanhar, beleza? Então é isso daí Olha só que foda Que fica o tempo aqui enquanto chove Vamos sobreviver então No próximo vídeo Ao segundo dia Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo E fui!